Oh meu amor, que bom que os incas venusianos devolveram você pra mim. Você é louco, isso que você tá falando não tem a menor lógica. Não amor, em certas culturas sou compreendido. Me chamaram pra fazer o papel principal na novela Mutantes da Record. Eu não vim de outro planeta. Como não? Esses seus olhos azuis são visivelmente sintéticos. E a peruca tosca, o que esconde? Protuberâncias cranianas? O cérebro exposto? Já sei, já sei. Orelhas como as do Dr. Spock. Me mostre, me mostre. Escuta, sua mulher não foi pro espaço. Ela apenas deixou você. Você é mais um dos muitos cornos dessa novela. Tem lógica. Mocinhos, vilões, elenco de apoio. Todo mundo aqui já levou um par de chifres. Então tá claro que eu não sou a sua mulher? Poxa, Ana, você só tá confusa. Viagens interplanetárias são arriscadas e estressantes. Especialmente quando se entra no espaço aéreo brasileiro. Vem cá, vem conhecer seu filho. Filho? Mas... Chivas, Chivas, meu filho, diga oi para sua mãe. Não é a mamãe. Meu Deus, ele... É, ele não é meu filho biológico. A mãe foi abduzida. É, nessa novela só tem corno.